Dois irmãos estavam carregando o caixão da avó, preparados para levá-lo ao cemitério, quando acidentalmente acionaram um mecanismo. Após sua partida, um vaso caiu, fazendo com que uma pétala se desprendesse e derrubasse uma moldura de fotos na mesa. A moldura tocou um prato, fazendo com que uma garrafa de vinho caísse em um cesto, o que levou uma peça de madeira a rolar para fora da porta. Essa madeira tocou um chinelo, que por sua vez, empurrou uma maçã para fora pela bengala. Um regador caiu, molhando o chão e fazendo com que um rato fosse assustado e subisse numa vassoura, mas acabou derrubando uma escada. A escada, por sua vez, fez com que uma enorme pedra fosse movimentada, rolando colina abaixo. Enquanto isso, os irmãos estavam se preparando para colocar o caixão no carro, mas no segundo seguinte, a pedra caiu do céu e amassou o veículo. Diante dessa situação, eles formularam um plano e decidiram proteger o cemitério, seguindo em direção ao local de sepultamento. Eles atravessaram montanhas e rios, ajudando um ao outro, até que chegaram a uma floresta cheia de espinhos. Os irmãos avançaram corajosamente, virando o caixão para evitar os espinhos, e conseguiram sair da floresta. Nesse momento, um caçador os confundiu com corvos e disparou três vezes contra o caixão. Diante dessa situação, os irmãos rapidamente levantaram o caixão e começaram a fugir. Durante a fuga, o chapéu do irmão mais velho ficou preso em uma árvore, e para retirá-lo, eles pisaram no caixão, o que acabou fazendo com que ele caísse pela colina, rolando sem parar. Por sorte, o caixão foi interceptado por uma pedra. Quando abriram o caixão para verificar, encontraram a avó pendurada em uma árvore. Diante disso, perceberam que não podiam continuar pela terra, e tiveram que seguir por um caminho aquático, chegando a uma estrada deserta. Nesse momento, um carro passou rapidamente. Eles tentaram pegar uma carona, mas foram rejeitados. Repentinamente, o irmão mais velho teve uma ideia e colocou a avó no meio da estrada, tentando causar um acidente para atrair os veículos. No entanto, isso atraiu apenas moscas e uma águia. Os irmãos, ao verem a águia se aproximando, usaram pedras para espantá-la, mas acabaram quebrando os óculos da avó. Justo então, outro carro se aproximou e eles conseguiram entrar. Contudo, o motorista não era habilidoso, e ao tentar evitar uma pedra, freou bruscamente, fazendo com que o caixão fosse lançado para fora. O caixão rolou colina abaixo e caiu em um buraco de obra. O irmão mais novo quis enterrar a avó ali mesmo, mas o irmão mais velho o impediu. Sem alternativas, eles continuaram a caminho. À medida que se aproximavam do cemitério, a família Maria desceu a montanha, mas acidentalmente caíram de um penhasco. Para a surpresa deles, chegaram ao fundo do cemitério. No entanto, no segundo seguinte, a enorme pedra atacou novamente. Quando acordaram, já estavam no inferno, e a avó também havia despertado. Nesse momento, um grupo de pombas passou voando e, de repente, se transformou em ceifadores. O trabalho deles era levar as almas para outro mundo, e a avó estava entre elas. Observando seus clientes sendo levados, os irmãos tentaram interceptá-los. O irmão mais novo, que estava em cima do caixão, conseguiu evitar os ataques dos espíritos e se sentou em cima do caixão da avó. Depois, eles usaram as mãos para deslizar na água e, no momento em que o caixão estava prestes a cair, uniram forças e conseguiram puxá-lo para cima. A cena mudou e os irmãos voltaram do inferno para o cemitério, onde viram a avó, que parecia amigável. O irmão mais novo fechou a tampa do caixão, completando assim a tarefa que lhes foi confiada. Em seguida, ele tirou o chapéu em respeito aos mortos. E assim termina a história.